Para, 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 para! A promoção para ganhar o relógio TomTom mudou. Quer saber como participar? Assista o vídeo. Bora! Fala, corredores! Tudo bem? Porém, atendendo a pedidos, a promoção para ganhar o TomTom agora é para todo mundo no canal. Afinal, quem manda no canal é você, não é corredor. E para ganhar esse TomTom Spark, versão premium, que é um relógio com batimento integrado, tem música nele, relógio multisporte, ou seja, pode fazer bike, nadar em piscina, fazer treino intervalado, esteira e ir além da corrida, é muito simples. Simples mesmo. Basta acertar o meu tempo na minha próxima prova. No caso, é a corrida de São Sebastião, no dia 20 de janeiro, aqui no Rio. Moleza, né? Então, vamos às regras. Primeiro, só pode participar quem for inscrito no nosso canal. Então, se você não está inscrito, vai lá, se inscreve para poder participar. Vai dar moeda. Segundo, o participante deverá postar nos comentários desse vídeo o tempo exato que eu vou fazer na prova. Mas, atenção, só serão válidos os comentários postados apenas nesse vídeo. Só nesse, hein? E detalhe, até às 8 horas da manhã do dia 20 de janeiro de 2018, que é o horário alargado da prova. Ó, horário de Brasília, hein? 8 horas, horário de Brasília. Beleza? Terceiro, só vale um comentário por pessoa. E não se esqueça dos segundos. É o diferencial para você ganhar o relógio. Se a pessoa que acertar tiver mais de um comentário, atenção, ela vai ser automaticamente eliminada. Então, é só um por pessoa para ficar justo para todo mundo, hein? Dica, é minha primeira prova do ano. Então, minha performance não vai ser lá essas coisas. Beleza? Facilitou aí? Mais de uma hora. Quarto, se tiver mais de um tempo igual e for o tempo que eu fizer na prova, o vencedor é quem postou primeiro nos comentários. Então, ó, corre para poder marcar no comentário. Vai ganhar quem fizer primeiro, hein? Quinta e última regra. Se ninguém acertar o meu tempo exato, o ganhador é aquele que se aproximar mais do meu tempo. Respeitando a mesma regra anterior. Quem postar primeiro e aproximar, vai levar o relógio. Ou seja, o relógio vai sair de qualquer maneira. O relógio não é meu, o relógio é de vocês. Mas o resultado? O resultado é fácil. Vai sair no vídeo da prova. A prova acontece aqui no Rio no dia 20 de janeiro, é um sábado. E o vídeo da prova vai sair no dia 22, que é a primeira segunda-feira, depois da prova. Vou correr normal. Vou finalizar meu tempo na linha de chegada. Cravar. Vou ouvir em casa. conferir se tenta bater as regras todas direitinho e mostrar no vídeo quem vai ser o vencedor. E aí, vou despachar o relógio para qualquer lugar do Brasil. Quem será o sortudo? Então, bora todo mundo participar, poder concorrer a esse TomTom Spark Premium. Tá valendo então os comentários, hein? Gostou do vídeo? Dá aquele joinha. Compartilha com o amigo corredor. Compartilha com aquele amigo que tá precisando ganhar um relógio. Porque o cara que diz que é sortudo. Compartilha com o geral. Respeitando as regras que foram ditas anteriormente, pra todo mundo poder participar e ficar com as mesmas chances. Beleza? Siga o nosso programa nas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram. Tudo é programa quilometragem pra ficar bem fácil. Programa quilometragem com car. Usa a nossa hashtag já famosa no Instagram. Programa quilometragem tudo junto. Pra gente poder postar suas fotos no nosso mural de foto semanal. E dar aquela moral pra gente. Se inscreve no nosso canal pra que a gente possa continuar fazendo vídeos. sorteios como esse, por exemplo. Vai que eu tô tomando outro relógio pra frente aí, ó. Então vamos continuar. Vamos incentivar. Se inscreve no canal pra poder alcançar mais e mais pessoas. E ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. Que é assim que nossos vídeos saírem, vocês sejam notificados e assistirem sempre em primeira mão. Tá certo? Uma boa sorte a todos. E até o próximo vídeo. Valeu! Legenda Adriana Zanotto